Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos ao meu canal Alex Alves Atelier ArtLife Então, gratidão a você que já se inscreveu no canal e que com certeza vai estar se inscrevendo agora e já dando um like nesse vídeo, porque olha só a peça que eu tenho para ensinar para vocês hoje esse lindo cachepô com guardanapo, olha só esses pezinhos, utilizar estêncil está super lindo para que você possa decorar o seu cantinho, o seu ateliê, a sua casa com essa sugestão então, vamos comigo, já dá o like, permaneça até o fim do passo a passo e vem comigo, vamos, roda a vinheta Então gente, hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica bem legal que eu já explico aqui várias vezes aqui no meu canal decoupage no MDF, olha só, vou estar decorando esse cachepô aqui que ele vai virar como se fosse tipo um cachepô ou porta treco para guardar alguma coisa dentro, vou transformar ele como se fosse tipo um gavetinho vou colocar puxador e vou mostrar para vocês, vocês vão ver no finalzinho na foto, na capa do vídeo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui é um MDF cru, você pode passar com uma laca incolor para preparação no MDF depois você passa um ademão da minha tinta PVA branca, pode ser tinta acrílica também espera secar, lixa, tá? E aí você vai passar mais um ademão ou duas ademões até você ver que está com uma cobertura legal, tá? aqui na parte de dentro, aqui na parte de fora também olha, eu vou utilizar também para fazer a nossa peça, esse guardanapo aqui que vai estar aparecendo para vocês é o guardanapo de lírios brancos, tá bom? Vai estar aparecendo aí junto com o WhatsApp de vendas para que vocês possam adquirir os produtos aqui o que foi que eu fiz? O guardanapo eu molhei, né? Com o pincel eu já expliquei até para vocês como é que a gente faz a gente molha com o pincel e faz, né? Vai rasgando que fica melhor você conter um raso mais preciso aqui, tá? então, quando a gente vai trabalhar com o guardanapo, a gente tem que remover as duas películas eu gosto de fazer isso aqui, eu pego a cola gel, tá gente? vou utilizar a cola gel para decoupagem, é uma cola específica preparada para isso, tá? muito importante coloca um pouquinho aqui no dedo, um pouquinho até quando tiver um ponto de mordência, de pega-pega aí eu venho e faço isso aqui, ó aqui já saiu as duas, ó a primeira e a segunda vou trabalhar apenas com essa daqui que é estampada, tá bom? tiro eu sempre vou, faço uma prévia de posicionamento eu vou posicionar aqui, ó um pouco para cá e depois eu vou dobrar ele aqui para a lateral, tá bom? mas aí a gente vai fazer a primeira a primeira aplicação aqui, desse lado eu gosto sempre de colocar um peso, uma tinta, tá? um pezinho de uma tinta aí ele não sai da posição com um pincel de cerda esse daqui é um pincel muito importante para que você possa esticar a cola sem deixar excesso venho aqui na minha cola gel levanto esse lado pego na cola gel e vou passar aqui, ó passo em todo esticando bem, tá? eu verifico mais ou menos onde vai o guardanapo eu vou passar toda cola com esse tá? então, veio aqui eu posso dar uma agitada aqui eu vou alinear o guardanapo no mesmo corte do guardanapo eu alineo aqui na minha caixa não estico o guardanapo faço só que ele fique bem aplicado aqui eu já sei o guardanapo não vai sair da posição aí eu venho levanto esse lado e faço a mesma aplicação agora eu venho com o plástico coloco aqui em cima e com as películas que eu removi eu vou fazendo isso aqui eu vou esticando bem, tá? ó estico eu dobrei ele aqui pra esse lado então, veio, ó eu evito até de ficar removendo muito o plástico pra que o plástico não possa tá com excesso de cola e ir pra cima do guardanapo e rasgar então, eu sempre mantenho o plástico também na mesma posição, tá? muito importante, ó olha só essas sobras aqui do guardanapo não tem problema que a gente vai fazer a aplicação com a lixa, tá? e vou fazer a aplicação dos outros arabescos aqui do mesmo modo ó, gente já fiz a colagem aqui e volta tá? aqui eu vou colar esse arabesco aqui, ó fazendo do mesmo modo agora eu venho, gente, com a lixa com a lixa de unha e vou retirando os excessos, ó então, você passa a lixa aqui e aí ele já vai dando acabamento porque aí, ó você vai retirando olha como ele fica bem preciso tá? na parte de cima também se você tiver dúvida se você tiver dúvida ou insegurança que às vezes até pra colar um pouco reto aqui sendo no alinhamento do guardanapo não tem problema cola ele um pouco passando e aí você passa a lixa olha, gente, agora eu vou fazer um acabamento aqui no meu guardanapo olha só ele ficou essa diferenciação de cores aqui do fundo do guardanapo com o fundo da minha caixa então esperar com minha bandejinha eu vou estar utilizando uma tinta metálica aqui é Metal Color Azul Mar tá? vou colocar aqui um pouquinho bem pouquinho da minha tinta Metal Color Azul Mar vou colocar um pouco da minha tinta PVA preta ó coloquei aqui a tinta metálica Azul Mar preto e branco vou só umedecer um pouco do meu pincel deixar uma tinta um pouco úmida e vou misturar um pouco aqui misturo Azul Mar com o preto misturo Azul Mar com o preto e agora eu venho com a tinta branca e vou fazer um cinza um cinza meio azulado que vai combinar com o meu guardanapo azul, preto e cinza misturei essa cor aqui você vai vendo o tom a tonalidade que vai ficando mais parecida com os arabescos que vai combinar com o fundo do guardanapo agora eu venho com o pincel chanfrado aqui é o número 16 227 da Condor vou pegar aqui na minha misturinha que eu fiz uma trabalhadazinha aqui e vou fazer isso aqui aonde eu vou seguir o rasgo do meu próprio guardanapo para dar esse efeito meio que rachado venho com a ponta do pincel chanfrado ele já vai possibilitar esse degradê e vou fazer isso aqui vou segundo o rasgo do guardanapo o guardanapo vai absorver a umidade da tinta é normal, tá? ó, se ficar a foto no canto você suaviza com água olha só como vai ficar fiz esse efeito aqui vou fazer a mesma coisa desse lado aqui agora, gente eu vou estar utilizando esse stencil aqui olha só vou mostrar para vocês esse stencil vou colocar aqui nesse fundo aqui é o stencil de azulejo olha, o zarabesco bem bonito bem clássico, né? vou estar utilizando para fazer o acabamento aqui entre a decopagem que eu fiz e esse efeito com o pincel chanfrado que eu mostrei agora há pouco para vocês, ó então eu vou alinhar o stencil aqui, ó tá? aqui no botinho como o meu stencil é transparente então ele vai me possibilitar de eu visualizar onde eu vou querer para não ultrapassar em cima do guardanapo tá bom? então eu venho com o meu pincel chanfrado é o pincel pituar número 4 número 6 4, 6, 6, 6, 6 esse daqui redondinho já hidratei ele, ó coloco uma gotinha de água hidrato ele assim na mão então já é o suficiente para ele estar hidratado não pode estar encharcado de água, tá? vou pegar aqui um paninho guardo no guardanapo vou estar utilizando a mistura que eu fiz para fazer o efeito com o pincel chanfrado eu vou pegar, ó nessa mesma misturinha tiro o excesso aqui, ó posso pegar até um pouco mais de azul tiro o excesso aqui no paninho e aí como o meu pincel está bem descarregado então eu vou começar com a mão bem de leve com o movimento circular como o meu estêncil é bem detalhado então eu venho, ó com cuidado movimento circular e venho fazendo isso aqui, ó tá? por volta de todo o desenho sempre com cuidado para não ultrapassar em cima do guardanapo na verdade eu vou fazer uma marcação um pouco mais suavizada ó olha só vou criar esse efeito aqui um cinza bem suave para não distorcer nem tirar a harmonia aqui do guardanapo, tá? fiz isso e vou fazer ele aqui nos cantos da minha caixa ó, gente agora com o pincel chanfrado eu vou só molhar ele um pouquinho só de nada bem pouquinho mesmo é uma hidratação muito pouca colher ele aqui no balde na misturinha que eu fiz para fazer esse efeito aqui com eu coloco só mais um pouquinho de preto e tiro bem o excesso ó tiro o excesso aqui também e vou fazer esse efeito aqui, ó esse efeito meu de sombra eu vou fazer esse aqui, ó volta aqui da caixa tá? aqui também no guardanapo você faz a mesma coisa, ó vem pressionando até mesmo com o movimento circular aqui do pincel pituar, ó aqui nessa parte aqui eu posso também deixar um pouco de cinza olha só vou fazer esse efeito de sombra olha só gente como ficou nossa caixinha é muito linda, tá? depois que você fez isso você vai esperar, né? toda a pintura secar vai passar o verniz de sua preferência verniz acrílico brilhante semibrilho fosco pode utilizar também verniz spray e você também vai estar passando é... pode utilizar o verniz de pincel tá bom? e eu tenho uma sugestão aqui, gente ó desses pezinhos de metal você pode estar jantando inserindo olha só que fofo esses pezinhos aqui, ó tá? muito bonito ó aqui aí você vai encaixa aqui e parafuso olha que lindo que vai ficar que você vai ver na foto da capa do do projeto como também eu vou estar postando essa peça pronta nas minhas redes sociais que você vai poder acompanhar aqui embaixo na descrição do vídeo meu facebook, perfil e o instagram tá bom? e aí, gente gostaram da ideia de hoje? espero que tenham gostado dar o like se inscreve no canal aqui embaixo comenta compartilha vem fazer aula comigo tá bom? as informações dos cursos que nós temos tá toda aqui na descrição do vídeo tá bom? um abração a todos até o próximo vídeo e tchau